Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Essa aqui é a varinha mágica, aliás, o pincel mágico da dica, onde eu transformo tudo aqui no meu ateliê em coisas lindas pra você. Eu ia jogar esse pincel fora, mas eu tive a ideia de fazer esse pincel mágico pra transformar tudo, deixar tudo lindo. E olha que peça linda a gente vai fazer hoje, super fácil de fazer. E a gente vai colar aqui por fora, aqui por dentro, usando tecido. Essa placa de MDF você vai encontrar na minha xará, a Gica Arte Madeira, em que eu deixo o endereço do site dela, onde ela vende essa peça e várias outras lindas. Inclusive, eu já fiz uma outra peça com uma peça que ela mandou pra mim, fazendo um enfeite de porta de maternidade, que eu deixo aqui no card pra você, pra você ver depois como foi legal essa aula. E essa peça aqui, a Gica, vem de toda ela crua. Ela vem separada em dois pedaços, essa parte de fora, a moldura, e esse fundo aqui. E todas essas pecinhas vêm junto, compondo o kit dessa placa Lardo Cilar, que você encontra lá no site da Gica. Ela envia pra todo o Brasil qualquer peça que você pedir lá no site. E se você é a primeira vez que caiu aqui no meu canal, muito obrigada! Seja muito bem-vinda! Tenho certeza que você vai amar essa aula e você vai ver como é fácil, vai gostar muito de fazer artesanato. E é importante também que você deixe seu joinha, se inscreva aí no canal e ative o sininho, pra que assim o YouTube te avise toda semana quando eu colocar vídeos novos aqui no canal. E você que já é inscrito aqui do Artesanato da Gica, bem-vinda também! Muito obrigada por estar aqui comigo novamente, querendo aprender artesanato. Deixe seu joinha também, pra que assim o YouTube reconheça e recomende mais ainda os vídeos da Gica, trazendo mais mulheres aqui pro canal, pra elas conhecerem também o mundo fantástico que é o artesanato. Então você vai acompanhar agora o passo a passo todinho pra fazer essa peça linda. E no final eu vou te mostrar uma outra utilidade que você pode fazer com essa peça e deixar o seu fundo, o seu quintal bem bonito e organizar umas coisas bem legais aqui nessa peça pra deixar tudo arrumadinho. Vamos lá pra aula agora? Deixe seu joinha aí antes de começar, hein? Vamos lá então fazer a nossa aula linda. Essa placa você encontra no site do Gica Arte Madeira, como eu comentei com você, que eu deixo o link aí embaixo na descrição do vídeo. Ela é composta, ó, dessas duas partes que vem solta e o pacotinho cheio dos apliques. Que fofo! Pra gente decorar aqui que a gente vai colocar. Ai, o peixadinho, que bonitinho! Então a gente vai forrar com tecido essas duas partes de um jeito muito fácil, ter certeza que você vai amar. Deixar a sua cara assim com cara meio de rústico, que é esse tecido que a gente usou. Também na nossa lembrança de casamento, que eu deixo o link pra você aqui no card, se você não sabe do que eu tô falando. Então eu aproveitei o tema pra fazer isso aqui pra nossa área de entrada, quando chegar a visita, deixar bem aconchegante pra eles. E também te dou uma outra versão dessa plaquinha pra você usar no fundo de casa, pra organizar umas coisinhas. Você vai ter que ficar até o final do vídeo pra saber o que que é. Então vamos lá começar muito fácil. Você vai pegar dois tecidos e cortar da seguinte forma, ó. Essa parte furada, vazada, eu escolhi esse tecido pra ficar aparecendo aqui. Vai medir assim, ó. Deixar sobrar um dedinho nas laterais, ó. Cortar meio circular aqui o tecido. E não vai furar agora, a gente vai colar primeiro. Vai passar cola branca toda aqui na placa. Vim com o tecido e alisar com a mão pra depois furar aqui o centro. E mais um pedaço de tecido que combine, ó. Coloquei esse laranjado bem bonito. Que essa parte aqui é do fundo, que vem solta na placa. Você vai medir também um pedaço redondo, deixando sobrar o dedinho lateral, tá bom? Ó, deixa sobrar porque a gente vai picotar tudo aqui a lateral e dobrar tudo aqui pra dentro. Daí é só passar cola branca em tudo. Agora a gente vai tirar o centro. Como que você vai tirar? Fura aqui no meio, ó, com a tesoura. E você vai tirar, não rente aqui, hein? Deixa um dedinho sobrando aqui por dentro, ó. Tá bom? Porque a gente vai fazer a mesma coisa. Vai picotar tudo aqui em volta e dobrar tudo aqui pra dar um acabamento bem legal. Vai ficar como essa parte aqui. Essa parte vai ficar escondida, porque a outra parte que a gente vai forrar com o laranjado, vai tampar tudo aqui. Olha como fica um acabamento bem legal por aqui e aqui fora também. E aqui vai ficar escondido já já que você vai ver. Olha que legal. Ficando assim prontinho. A gente vai colocar a outra parte, ó. Essa parte você pode esconder depois que vai ficar na parede com papel cartão. Você pode colar um aqui, riscar um papel cartão e colar aqui no fundo pra dar acabamento. Ou algum pedaço de EVA na cor que você usar aí no seu tecido. Então, na hora de decorar, presta atenção pra colocar o preguinho certinho pra cima, pra você não decorar e colar torto depois. Tá vendo, ó? A gente vai juntar aqui e vai esconder todo aquele negócio feio que ficou lá atrás. E você pode pintar os seus apliques na cor que você estiver fazendo aí. Olha, aqui ficou até bonito com esse assim cru, mas eu acho que eu vou pintar de alguma cor pra dar um destaque. Você pode posicionar primeiro pra ver como vai ficar. Pra ver, ó, pra você escolher onde você vai colocar os apliquezinhos. Esse aqui aqui, pra tampar, porque não forrou direito por causa onde vai colocar o prego aqui, não pegou tecido direito. Vou colocar ele aqui pra tampar certinho. Olha que lindo! Pintado as pecinhas, a gente vai colar agora todas elas. Olha que bonito que ficou essa. Depois que você passou o vermelho, você dá uma pincelada amarela de lá pra cá, assim, ó. Aí fica nesse tom. Olha que bonito que ficou. Pra colar uma placa na outra, basta passar cola branca toda aqui em volta e fixar aqui uma na outra e vim colando com cola branca também aqui atrás as palavrinhas. Você também pode colar as palavrinhas, todas as pecinhas de MDF com cola quente, pra colar mais rápido, assim, você já pode pendurar a sua plaquinha. E também eu quis fazer, dar um acabamento na lateral mais rústico aqui, colocando esse sisal em volta toda da nossa peça, olha que bonito, com cola quente. E aí, você gostou dessa aula? Eu falei que era bem facinha, né? Bem legal de fazer, o resultado é incrível. Espero que você tenha gostado. Faça seu pedido lá no site da Gica, que vai vir essa peça igualzinha pra você fazer e reproduzir, seguindo a minha aula aí na sua casa. E veja que legal agora o que eu fiz também com essa peça pra organizar as coisas aqui em casa. Uma outra coisa que você pode fazer também com essa placa é pendurar ganchos, como eu fiz aqui, pra colocar no seu quintal para organizar as suas vassouras, todas pinturadinhas, pra ficar tudo organizadinho. Vai ficar um mimo, né? Na aula de hoje, você aprendeu a fazer uma placa linda pra deixar o seu lar mais aconchegante. E o que você acha de abrir o seu lar e o seu coração para o nosso Mestre Jesus? Tenho certeza que ela ficará muito mais acolhedora e irá transformar a sua vida com seus ensinamentos e sua salvação. Quer aprender mais sobre Jesus? Deixe o link de um site muito legal pra você aprender muito mais na descrição do vídeo aí embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON